Hoje, 1º de maio, é o Dia do Trabalhador. Para comemorar a data, nós vamos falar de um assunto que vem tomando grandes proporções pelos Tribunais Regionais do Trabalho em todo o país, a prevenção de acidentes de trabalho. Você acompanha agora como os Tribunais do Trabalho de alguns estados e no Distrito Federal estão tratando do tema. Os acidentes de trabalho em Mato Grosso são preocupantes. De acordo com os dados do último levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2013 foram cerca de 15 mortes para cada 100 mil habitantes, mais que o dobro da média nacional, que é de quase 7 mortes. Para reverter esse cenário, o TRT de Mato Grosso coordena aqui no Estado uma série de ações por meio do Getrim, o Grupo de Trabalho Interinstitucional, que tem como parceiros outros órgãos públicos, além de sindicatos e empresas. Nós temos uma grande rede de colaboradores que se uniram e se abraçaram nessa missão de pessoas preocupadas com o bem-estar social dos trabalhadores, evitando acidentes de trabalho. Entre as ações está a realização dos encontros de SIPAS, que são as comissões internas de prevenção de acidentes. O Getrim também tem visitado os canteiros de obras. Com palestras de orientações de prevenção, no último ano, cerca de mil trabalhadores foram alcançados só na região metropolitana da capital. E de Cuiabá, nós vamos para Salvador com a repórter Carolina Nasch. Carolina. Zequias, no TRT Baiano foram recebidos mais de 2.200 processos relacionados a acidentes de trabalho em 2014. Este ano já existe mais de mil tramitações com este tema. São números que preocupam os juízes. E para minimizar essa estatística, desde 2012, eles realizam palestras sobre as condições de trabalho em áreas da construção civil e transporte. Cartilhas informativas sobre segurança e leis trabalhistas são distribuídas para conscientizar trabalhadores e empregadores da importância de prevenir acidentes. O TRT da Bahia também assinou o documento de adesão ao Getrim, Grupo Interinstitucional de Trabalho para Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais. Pretendemos cada vez mais aprofundar essas ações, essas ações regionais aqui na Bahia, visitando os trabalhadores, visitando os empresários, fazendo estudos, fazendo estatísticas, onde está ocorrendo mais os acidentes de trabalho aqui na Bahia e por que estão ocorrendo. E nós vamos realmente fazer uma ação educacional. Agora vamos saber da repórter Adriana Santos quais são as ações para o trabalho seguro do TRT Mineiro. Aqui em Minas Gerais, Caroline, a fórmula que o Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, encontrou para prevenir acidentes de trabalho foi a informação. Investindo em parcerias com escolas técnicas e com a Secretaria de Estado da Educação, o TRT Minas conseguiu a inclusão de matérias voltadas para segurança, saúde, higiene do trabalhador e meio ambiente, nas grades curriculares. Atualmente, o conteúdo é ofertado em quase 50 escolas técnicas da rede pública de ensino. Por meio de vídeos, cartilhas e palestras, jovens que estão prestes a entrar no mercado de trabalho recebem orientações para reduzir os riscos de acidentes. Conseguimos já, junto com a Secretaria Estadual de Educação, uma experiência, um projeto piloto em 48 escolas de ensino técnico em que já se colocou na grade curricular, na disciplina, no conteúdo transversal, matéria relacionada à saúde e segurança. São 51 turmas em 48 escolas técnicas espalhadas pelo Estado, todo o Estado de Minas Gerais e já tem pleno funcionamento desde janeiro do ano passado, em 2014. E para este ano de 2015, o objetivo é ampliar ainda mais o programa para outros cursos. Daqui de Minas Gerais, nós vamos direto para o Distrito Federal com a repórter Simone Garcia. Adriana, aqui no Distrito Federal, de acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social de 2013, foram registrados 8.907 acidentes de trabalho. Desse total, 283 relacionados à doença. Diante dessa realidade, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que também abrange o Estado do Tocantins, vem buscando junto aos seus parceiros ideias, soluções para educar, prevenir os empregados e empregadores sobre os riscos dos acidentes de trabalho e também das doenças ocupacionais. No ano passado, a Caravana do Trabalho Seguro percorreu três cidades do Tocantins e debateu o uso de agrotóxicos. Os trabalhadores rurais do DF também foram orientados sobre o uso correto dos produtos e equipamentos. Nas duas regiões, foram registrados mil casos de intoxicação. Na capital federal, 10 pessoas morreram envenenadas no ano passado. Este ano, o TRT da 10ª Região quer discutir e dar prioridade às doenças mentais, que estão se tornando uma das principais causas de afastamento do trabalho. Um tribunal, aqui, como qualquer unidade, qualquer local de trabalho, é um dos fatores que afastam o trabalhador, é esse ambiente que nós estamos... é invisível, nós não sentimos. Então, hoje nós estamos trabalhando na próxima CIPAT, agora, de junho, nós vamos trabalhar justamente a questão da doença mental. Outro tema que deve ser abordado esse ano é a segurança no trabalho nos setores que utilizam máquinas e equipamentos, como os que trabalham nas oficinas mecânicas. Você tem nas oficinas pequenos e micro empreendedores, o que nós chamamos de oficinas de fundo de quintal, onde a relação entre o trabalhador e o empresário é quase... é muito igual e a falta de estrutura existe para ambos. Então, nós temos aí uma possibilidade, às vezes, até econômica e, por outro lado, um desconhecimento do como utilizar o equipamento. E aí E aí